Grande festa que transforma a cidade de Blumenau no Vale. Nossa equipe foi até o Parque Vila Germânica acompanhar uma visita técnica nas estruturas da Oktoberfest. E fomos também saber como funciona uma das principais novidades deste ano. Um cartão pré-pago para quem for curtir a festa. Faltam cinco dias para o início da festa e até lá tem muita coisa a se fazer por aqui. Mas a organização garante que até o dia 3 de outubro estará tudo pronto. Esperamos que a festa seja muito boa, que o público compareça, venha se divertir. Porque preparamos com muito carinho a 35º Oktoberfest. Vai dar tempo para terminar tudo? Vai dar tempo, até quarta-feira vai dar tudo prontinho. A principal novidade deste ano é o Oktoberkart. Um cartão pré-pago que vai poder ser usado durante toda a festa. O funcionamento é muito simples. O visitante compra o cartão por R$ 7 e coloca créditos. Usa durante toda a festa. E caso sobre alguma coisa, não tem problema. O valor pode ser resgatado. Todas as recargas feitas em dinheiro e débito, débito até um limite de R$ 100,00, ele vai receber esse reembolso no ato do evento, em dinheiro. Todas as recargas feitas via cartão de crédito, ele vai entrar no site, preencher um formulário de reembolso e no término do evento ele vai receber esse valor de volta. A ideia é diminuir as filas e tornar mais ágil o atendimento. É a tecnologia ganhando cada vez mais espaço na Oktober, que começa na semana que vem.